Ainda no Vale do Rio Doce, um motociclista de Engenheiro Caldas foi denunciado à polícia por fazer manobras perigosas em ruas da cidade. Aí, ó, semelhante. Aí, ó, vem um do lado filmando, né, rapaz? Aí, ó, no vídeo enviado à jornalista da TV Leste, o jovem que não é habilitado aparece empinando a motocicleta e logo depois teve o veículo apreendido. Tem áudio aí nesse vídeo, vai colocar? Ah, é só o vídeo mesmo. Então roda o vídeo aí, diretor. Vê lá, rapaz, tá empinando o negócio lá, ó. Deixa eu ver. Olha lá, levantou. E o rapaz tá na garupa, hein, rapaz? Quem é o mais corajoso aí, diretor? Pergunta o diretor, quem é o mais corajoso aí? Nossa opinião nessa história aí. Hã? O mais corajoso sou eu, que nem tava perto lá. Olha lá. Olha lá, parece que põe a mão no chão, olha. Ó! Misericórdia. Vai, amigão, levanta a cara da bicha aí, ó. Ó! Eu tô com cem todas, irmão, vamos junto. Aí! Misericórdia! É, tô rindo aqui pra não chorar, rapaz. Segundo os militares, aí ele foi autuado por oito infrações. E essa moto vai sair de lá que dia, hein? Hum? Ah, parece que até quebrou. Não, a lanterna já tá quebrada, né? Olha lá. Ah, deve ter esbarrado no chão, ó. Rapaz, e fica um do lado filmando, olha lá. Rapaz, é muito bonito enquanto manobra. Numa autopista, preparada pra isso, né? Agora no meio da rua, não, né? É. Meu Deus.